Vou chamar mais de uma pastoral. Hoje, nesse último domingo do ano, eu quero refletir com vocês sobre algumas verdades que penso que são importantes, necessárias, há muitas, mas eu quero repartir com vocês algo que foi fruto da minha meditação durante essa semana e eu entendo que são oportunas para que sejam repartidas nessa manhã com a igreja para uma tomada de decisão, para uma avaliação da própria vida, de como foi, de como tem sido, de como pode ser, de como deve ser. E eu quero, então, trabalhar isso com vocês nessa manhã, destacando algumas coisas, mas num formato mais temático. Num formato mais temático. E eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, e mantenha a sua Bíblia aberta e depois nós vamos recorrer a outros textos. Assim que você abrir, eu quero contar com a sua preciosa atenção para, nessa manhã, refletirmos sobre Resolução 2020. Resolução 2020. Eu penso que você já vivenciou a experiência de ter a sensação de alívio, sensação de alívio. Sensação de alívio. A sensação de alívio, obviamente, nos casos, na maioria dos casos, por tratar-se de uma sensação, ela tem, obviamente, caráter subjetivo. Mas isso não elimina essa sensação de alívio quando determinadas coisas terminam. Mas, se por um lado existe esse caráter subjetivo, existe também o caráter objetivo de algo que termina e você respira fundo e diz, ufa, que maravilha, acabou. Eu vivi isso ontem, quando aceitei o desafio de vir jogar futsal com os meninos. A primeira partida, eu estava no time e ganhamos a primeira. Acho que por conta do pastor estar no time, ganhamos a primeira, fomos para a segunda. Mas, na segunda, os dez minutos repetidos, somados a dez que nós já tínhamos jogado, parecia uma eternidade. E com esses meninos jovens, cheios de vigor, que praticam a academia, eles estão preparados. E eu tentei ali me arrastar e consegui, por conta de muita perseverança, jogar as duas primeiras partidas. Mas, quando terminou a segunda, eu disse, graças a Deus. Graças a Deus, terminou a segunda partida. Ganhamos a primeira, perdemos a segunda. E eu fiquei feliz por perder a segunda, irmãos. Eu fiquei feliz por perder a segunda. Contemplar uma jornada de algo que você vem fazendo, de labutas que se travam, de situações difíceis que nós enfrentamos, quando nós terminamos, e tendo a consciência de que não foi fácil, mas que foi possível superar os desafios, é algo alentador, é algo alentador. E eu penso que nós vamos caminhando para finalizar, para terminar o ano, o último domingo do ano, e talvez, se não todos nós, a maioria de nós, temos essa sensação de alívio. Finalmente está acabando o ano. O ano foi difícil, o ano foi marcado por muitas situações complicadas, e talvez você tenha chorado, talvez você tenha se sentido abatido, angustiado, uma série de coisas que podem acontecer. Então, quando nós aproximamos hoje, faltando aí dois dias, dois dias para terminar o ano, você respira aliviado, e algumas coisas novas vão sendo gestadas no nosso coração. O ano de 2019 está terminando, graças a Deus. Mas, com isso, nós começamos a nos preparar também. Eu penso que você precisa fazer esse exercício, eu tenho me aplicado para, assim, proceder, de começar a pensar em novas coisas, novos desafios que hão de surgir, bons desafios, coisas maravilhosas com as quais Deus vai nos presentear. Nos presenteou com muitas neste ano, irmãos, inegavelmente, como Deus foi gracioso, tem sido gracioso para conosco. Eu não sei se você olha a vida assim. Eu não sei se você avalia a sua vida, a sua trajetória, e o modo como Deus, graciosamente, nos sustentou. É porque nós, às vezes, temos dificuldade de olhar assim, porque nós nos focamos nas perdas, nós nos focamos nas lutas, que se travaram, e algumas nós perdemos, e às vezes nós nos esquecemos de olhar para este modo gracioso, bom, como Deus foi agindo, como Deus foi nos cercando, como Deus foi nos sustentando, com a sua graça, com a sua presença, com pessoas que foram levantadas, que foram bênçãos na nossa vida. Irmãos, Deus foi, e tem sido muito bom para conosco. Mas nós começamos a pensar e a planejar coisas para o ano novo que se aproxima. E talvez, nesse sentido, nisso que nós começamos a pensar, nós precisamos pensar em metas, nós precisamos elaborar projetos, nós precisamos elaborar novos alvos, novos alvos, e talvez até persistir em alvos que nós estabelecemos para este ano. E que não foi possível chegar a eles ou alcançá-los efetivamente, e nós precisamos não desistir deles. Se eles são nobres, se eles são importantes, nós precisamos avançar, ganhar fogo, renovar novamente os nossos votos e focarmos nos alvos nobres, nos planos que são nobres. Talvez, para alguns de nós, o estudo, talvez a vida profissional, talvez, a vida sentimental, sobretudo, a vida espiritual, retomar, quem sabe, para alguns de nós, a retomada do curso de inglês, quem sabe, para outros de nós, daquilo que foi emperrado, mas que nós queremos fazer, talvez entrar na academia, eu quero entrar na academia este ano, embora não tenha recebido o encorajamento de alguns, mas há uma grande multidão me encorajando na torcida comigo, na arquibancada, é isso mesmo, pastor, vai à luta, vai em frente, eu quero retomar, ou quero retomar, não, quero iniciar essa jornada na minha vida este ano, quero cuidar mais do meu corpo, quero cuidar do tempo do Espírito Santo, eu penso que isso é importante, eu penso que isso é bíblico, eu preciso fazer isso, irmãos. E você tem os seus casos que são nobres, tanto quanto os meus. É tempo, irmãos, de avaliar a nossa vida, é tempo de pensar, de analisar algumas coisas, antes de iniciarmos essa nova jornada que se aproxima, que está aí, vizinha nossa, e que nós precisamos nos preparar e avaliar urgentemente algumas das nossas atitudes. Talvez pensarmos naquilo que deu certo, talvez pensarmos naquilo que não deu certo, que deu errado, talvez deixar de fazer determinadas coisas que já perduram, que já devíamos ter deixado de fazer, de praticar certas coisas, que ainda estão ali na nossa bagagem. Talvez é hora de nós olharmos para aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito, aquilo que fiz e aquilo que não fiz, mas que precisa ser feito. Nós precisamos, ao terminar este ano, com sobriedade, com maturidade, ter coragem de olhar para o nosso próprio coração, de avaliar essas questões e dentro desse projeto, desse aspecto que é mais macro, mais amplo, nós precisamos pensar, por exemplo, nos medos que nós temos. Nos medos que nós temos. Nós temos alguns medos, nós temos algumas fobias, não necessariamente patológicas, mas de coisas que nós olhamos e avaliamos e que ficamos como que atrofiados por conta dos nossos medos. Mas se, por um lado, existem os nossos medos também, existem novas expectativas ou as mesmas expectativas de quanto há dias melhores, quanto há um tempo melhor para a minha família, para o meu país, para a nossa nação, para a nossa igreja, enquanto família da fé, enquanto o povo de Deus que aqui se reúne semanalmente, que comparecemos dominicalmente para adorar o nosso Redentor. Pensar nessas expectativas de novas intervenções, graciosas intervenções da parte de Deus. Coisas legítimas e necessárias e nobres. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos fugir, precisamos dessa ousadia, dessa coragem para olhar para dentro do nosso próprio coração. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos deixar. Tem coisas que nós precisamos fazer e tem coisas que nós precisamos buscar. Eu queria que você prestasse atenção nesses três verbos. Deixar, fazer e buscar. Porque a pastoral que eu quero partilhar com vocês nessa manhã, elas serão trabalhadas em cima dessa estrutura. Nós vamos pensar sobre isso. Sobre aquilo que eu preciso deixar. Eu não posso mais protelar. Sobre aquilo que eu preciso fazer. E sobre aquilo que eu preciso buscar. Então vamos ao texto de Lucas. A primeira coisa que nós vamos partilhar nessa manhã, nesse tempo, agora é tempo de resolução. Três resoluções nós precisamos iniciarmos hoje para o próximo ano. E a primeira delas é um pecado para deixar, irmãos. Um pecado para deixar. Eu estou colocando aqui um pecado, mas pode ser que tenhamos outros. E eu quero que você olhe para o texto de Lucas, o texto do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, na narrativa e no registro de Lucas. Quando diz assim o texto, certo homem de posição, capítulo 18, versículo 18, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, eu quero que você preste atenção aqui, quando o Senhor Jesus coloca diante dele e afirma isso como que também perguntando ao mesmo tempo ele, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra a teu pai e a tua mãe, replicou o jovem, o homem de posição, o rico, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe, grife aí na sua Bíblia, uma coisa ainda te falta, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me, mas ouvindo ele estas coisas ou estas palavras, ficou muito triste, porque era o que irmãos? Porque era riquíssimo, porque era riquíssimo, uma coisa ainda te falta, uma coisa ainda te falta, uma coisa ainda te falta, um pecado para deixar, um pecado para deixar. ninguém duvida, irmãos, que a pergunta feita por este homem, que a Bíblia dá conta que é um jovem, em outro texto, e fala que era um homem de posição, e o texto diz que ele era um homem riquíssimo, ninguém duvida que a pergunta deste homem é uma pergunta muito nobre, entretanto ele lança quando faz a pergunta, essa pergunta está mais focada, mais centralizada nele mesmo, porque ele pergunta assim, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu? Então, sou eu, é o que eu faço, é o que eu pratico, são as minhas obras, são aquelas coisas que envolvem a mim mesmo, eu, eu quero saber, há nobreza na pergunta, mas há esse aspecto, mais centrado nele mesmo, ou centrado nele mesmo, ele, é o centro daquilo que ele procura a resposta, mas o que eu quero que você perceba nesse texto, quando o Senhor Jesus, se dirige a este homem nessa conversa, quando o Senhor Jesus diz assim, uma coisa ainda te falta, eu quero que você preste atenção no contexto imediato, dessa afirmação do Senhor Jesus Cristo, em que nós vamos perceber nesse texto que, preste atenção nisso, a nossa prática religiosa pode gerar convicção falsa em o nosso coração, a nossa prática religiosa, os nossos ritos religiosos, a nossa relação com a ética, com o moralismo, com a lei, pode gerar falsas convicções no nosso coração, talvez dentro desse prisma, dentro desse contexto, que nos ajuda a lermos a nós mesmos, nós vamos perceber que a nossa religiosidade também, ela tenha, talvez ela tenha feito, talvez ela tenha produzido, com que pensemos falsamente, que não há nada mais em nós para ser deixado, para ser mudado, e é um engano do nosso coração, talvez por conta do modo como você vive, como você tem vivido eticamente, corretamente, sendo íntegos com as coisas, com os seus deveres, nas suas relações, todo esse conjunto que envolve tanto a religiosidade, a liturgia da vida, o apego corretamente, a lei, a ética, daquilo que vai se delineando, ganhando visibilidade, e que você não tem dúvida de que isso é certo, e que isso deve ser praticado, isso tem gerado no nosso coração, uma falsa convicção, no sentido de que eu não preciso deixar mais nada, que a minha vida por si só já basta, que existe inteireza na minha vida, que existe uma exatidão, enquanto que ao olharmos e ao sermos arguidos pela palavra do Senhor Jesus, e pela voz do Senhor Jesus, nós vamos perceber, irmãos, que existe a sutileza do engano que culmina com o pecado gerado em o nosso coração, e que pode fazer com que você pense, com o que pensemos todos nós, que não se há nada mais para deixar, o Senhor Jesus pergunta para este homem, sabes os mandamentos, e ele diz, ele não titubeia, o Senhor Jesus lista os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ele não titubeou, ele respondeu prontamente, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, e talvez muitos de nós que aqui estamos, filhos de pais crentes, por ter nascido num berço cristão, por ter participado e vivenciado e desde a terra idade, absorvido intelectualmente as verdades do cristianismo, do evangelho, talvez todo esse conjunto tenha levado você para uma prática mais do ponto de vista ético, isso é importante, e talvez por conta disso, você não tem percebido que lá no seu coração existe um ídolo, que enquanto você tem essa prática, esse aspecto mais externo, você entretanto não se dá conta de que existe algo no coração que precisa ser deixado. e eu penso que estou convencido que esse texto ele nos ajuda, essa experiência deste homem que procurou o Senhor Jesus e que fez a pergunta ao Senhor Jesus nos ajuda a compreender os ídolos que estão ainda em o nosso coração que precisam ser deixados urgentemente irmãos, nós não podemos iniciar o novo ano com esses pecados com esses deuses alojados ainda no nosso coração ele tinha uma vida religiosa e a sua convicção estava estribada na sua vida religiosa na sua moralidade ética observável vou repetir a vida religiosa dele que a forjou no seu coração a convicção fez com que o seu coração a sua confiança se estribasse numa ética moral dentro de uma moralidade observável e o que que isso compromete isso compromete isso prejudicou isso prejudicou aquele moço muito embora os seus olhos agora seriam abertos esse ponto seria tocado pelo senhor jesus isso nos ajuda também a olhar para essa possível condição de cada um de nós o senhor tocou numa área agora o senhor jesus haveria de tocar numa área que não é observável que tem que não é o homem exterior que está sendo trabalhado é o homem interior neto é o homem interior que está sendo trabalhado é colocando e mexendo onde ninguém mais pode mexer é tocando numa questão que só uma pessoa consegue ver que quais são os nossos principais apegos que quais são as coisas que fazem parte das nossas principais aspirações e que são pecados irmãos e que são coisas que precisam ser deixadas ele diz eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude e aí o senhor jesus ataca um ponto nevrálgico uma coisa ainda te falta uma coisa ainda te falta vai vende tudo vende tudo que tens dá aos pobres veja que nesse texto há quatro verbos quatro verbos que estão ligados diretamente para falar de uma mesma ação que é preciso empreender vende dá aos pobres vem e segue me vende dá aos pobres e vem e segue me os quatro estão profundamente conectados para falar de uma mesma ação de um aspecto que envolve rompimento que envolve aquilo que precisa ser deixado este jovem que se julgava irmãos cumpridor dos seus deveres morais entretanto ele tinha apego ao materialismo o Deus do coração dele era riqueza era aquilo que ele tinha e conquanto ele dissesse que ele tinha observado os mandamentos que foram listados pelo senhor Jesus desde a sua juventude o senhor Jesus Cristo obriga o a olhar para o seu coração porque não se pode adorar outros deuses não se pode dar lugar e colocar no nosso coração a outros deuses que constitui no pecado mais crasso que mais agride a santidade de Deus é quando coisas ocupam o lugar do nosso coração meus irmãos é por isso então que o senhor Jesus Cristo toca nesse ponto porque o seu Deus era riqueza o seu pecado era pecado de idolatria era estar cercado por aquilo que tinha e aquilo que tinha que o cercava cercou também envolveu também o seu coração e se o seu coração está envolvido e está sendo regido por outro Deus você não haverá de de seguir ao Senhor Jesus Cristo você não haverá de ser discípulo de Cristo sem que isso seja negado preste atenção nisso se aquilo que rege a nossa vida não for deixado não dá para ser discípulo de Cristo é por isso que Cristo diz olha é preciso vender é preciso doar e só depois então de fazê-lo você tem condição de ser meu discípulo porque se essa pergunta é nobre se há nobreza nela você provavelmente de acordo com tudo isso que te cerca que te envolve e que capturou o seu coração e que gerou uma falsa confiança no seu coração você não estará disposto a me seguir a ser meu discípulo na verdade você quer continuar com a vida religiosa mas tendo como seu Deus o seu Senhor a sua riqueza o que você tem e não dá para me seguir sem que essas coisas sejam deixadas uma coisa ainda te falta uma coisa para ser deixada um pecado que precisa ser abandonado Jesus confronta o coração deste homem Jesus desafia o coração deste homem quer mesmo me seguir quer mesmo a vida eterna sem que precisa do seu esforço sem que precisa das suas obras então desapegue-se deixe aquilo em que você apoiou sua confiança e venha e siga-me seja despojado dessa falsa confiança e lance a sua confiança inteiramente em mim e então você receberá a vida eterna mas irmãos talvez alguns de nós aqui ou talvez a maioria de nós o problema não seja o pecado do materialismo do apego talvez alguns de nós não tenhamos posses assim que possam capturar se bem que isso é um tanto subjetivo né mas pode ser que o pecado que você tenha que deixar não seja da mesma natureza do jovem rico mas isso não quer dizer que você não tenha que deixar não dá para andar na trilha do senhor jesus cristo mantendo essas coisas alojadas no coração irmão você não pode encarar isso como sendo uma questão natural por conta da sua vida religiosa por conta da nossa vida religiosa que vai se delineando nesse caráter visível concreto do nosso comparecimento aqui e da nossa vida do dia a dia da semana não dá mais meu querido irmão para professar ser discípulo de cristo e continuar com as mesmas coisas que estão ali ainda presentes ganhando vida e sendo alimentadas constantemente não dá mais não dá mais não podemos abusar da paciência de deus não podemos professar um cristianismo puramente intelectual que não tenha implicações práticas visíveis de mudanças concretas não pode mais não podemos mais precisamos nessa manhã resolutamente resolutamente com a nossa consciência com o nosso intelecto rendido mas também com o nosso coração rendido ter coragem de olhar para o nosso coração e falar isso ainda está presente no meu coração lamentavelmente eu preciso deixar não posso mais seguir para o novo ano sem tomar uma decisão de romper com isso de deixar atrás práticas não posso mais não posso mais porque ser discípulo de Cristo irmãos implica em abandonar aquilo que nos aprisiona aquilo que se tornou senhor da nossa vida senhor da nossa vida não são só aqueles ídolos que às vezes estão nas paredes nos altares que nós construímos às vezes no nosso coração ser regido também pelos senhores dos nossos pecados também são demonstrações de que nós ainda de alguma forma mantemos vínculos cultivamos vínculos com aquilo que não devemos cultivar mais uma coisa ainda te falta Cristo não aceita coração dividido Cristo não aceita que o nosso coração seja altar de senhores da nossa vida e ao mesmo tempo nós aspiramos que ele também ocupe um espacinho no nosso coração e aliás se pretendermos desse jeito se desejarmos desse jeito é como se houvesse uma aberturazinha de um espacinho para ele porque lá já estava alojado um Deus não deixe o seu coração enganoso ludibriar você mais fazer com que você pense o seguinte não mas eu sou uma pessoa correta não eu cumpro com as minhas obrigações pastor não eu sou um homem um marido exemplar eu sou um bom pai e você também mulher você não pode deixar com que o seu coração vá criando esses artifícios de falsa convicção de pensar eu sou uma ótima mãe eu cumpro com as minhas obrigações eu sigo meu marido obedientemente eu sou submissa se ainda no coração tem coisas que precisam ser deixadas jovem você não pode mais deixar e manter essas coisas no seu coração não podemos mais irmãos caminhar com certos pecados no nosso coração precisamos urgentemente abandonar os ídolos que estão ainda em o nosso coração precisamos romper com estes deuses das moralidades dos materialismos dessas montoeiras de coisas que vem para nos aprisionar e nos manter escravos enquanto Cristo está dizendo uma coisa ainda te falta não deixemos irmãos para depois o pecado abrigado em nosso coração o tempo de resolução para deixar o pecado chama-se hoje agora agora você é um ser criado a imagem de Deus você é a imagem de Deus quando eu estou lhe falando nessa manhã a sua mente o seu intelecto criado por Deus que te dá essa que te linca a Deus por ser inteligente e criativo você está interagindo comigo nessa manhã você está interagindo com a mensagem que está sendo dirigida a você você precisa tomar decisão resolução 2020 qual a primeira resolução um pecado para deixar um pecado para deixar e pode ser que existam outros cada qual vai saber pelo auxílio do Espírito Santo o que mais precisa ser deixado em segundo lugar uma coisa para fazer vá comigo a carta do apóstolo Paulo aos filipenses capítulo 3 versículo 13 ao versículo 14 qual a primeira resolução um pecado para qual a segunda uma coisa para fazer capítulo 3 versículo 13 de filipenses versículo 14 diz assim o texto irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço mas uma coisa faço mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em em Cristo Jesus louvado seja Deus uma coisa para fazer irmãos o passado o passado ele faz parte da nossa experiência o passado faz parte da nossa experiência e eu quero que você olha para este para essa afirmação de Paulo para esse modo como Paulo se dirige aos seus irmãos a igreja de Filipos dizendo irmãos eu quero que você olha para este texto especialmente do verso 12 até o verso 16 em que Paulo usa aqui a figura do atleta você vai perceber que ele usa conceitos aqui que são que apontam nessa direção prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação e note que Paulo fala assim uma coisa fácil isso é importante essa expressão isso é importante esse modo como Paulo se dirige aos seus irmãos dentro de um contexto quando ele diz assim não julgo havê-lo alcançado então coisas que foram empreendidas coisas que são empreendidas ações disciplinas dedicação esforço nesse texto aqui inclusive há conceitos que trazem a ideia de esforço de esforço físico de esforço intelectual de esforço intelectual uma coisa fácil esquecendo-me das coisas que para trás ficam passado eu volto a dizer passado faz parte da nossa experiência assim como a nossa história as coisas que vão acontecendo as coisas que vamos realizando as coisas que vamos sonhando que vão se concretizando tudo isso faz parte todavia nem todos lidam bem com o pretérito nem todos lidam bem com o pretérito se por um lado eu sei ah o passado a minha experiência do passado aquilo que me aconteceu no passado aquilo que fiz no passado que ganha até um caráter de saudosismo ah aquele tempo já viram pessoas assim ah aquele tempo ah aquele tempo pastor ah aquele tempo ah aquele tempo né faz parte só que nem todos nós temos uma relação boa com isso o passado às vezes as coisas que acontecem e o que aconteceram se tornam às vezes uma espécie de algemas de correntes em que nós ficamos como que aprisionados mesmo não temos força e além de não termos força nós não queremos romper com o passado às vezes com determinadas coisas a gente fica lembrando a gente fica ruminando a gente traz à tona novamente a nossa lembrança e às vezes nós queremos pensar naquilo de novo e queremos repensar aquilo de novo rememorar outra vez e novamente e ficamos ali como que prisioneiros daquilo não aprendemos a tirar as lições daquilo que aconteceu o que eu aprendo com isso no que isso me prepara em que eu estou sendo forjado treinado para avançar e efetuar novas conquistas prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus porque quando você fica prisioneiro do passado o prêmio da soberana vocação de Deus o alvo estabelecido que Cristo nos chamou para segui-lo e executar as ações as tarefas e efetuar as conquistas e por fim receber o prêmio da soberana vocação nós drenamos as nossas forças as nossas energias por conta do passado a gente fica refém dessas situações então é aqui irmãos que nós precisamos aprender a luz da bíblia da experiência dos nossos irmãos porque aqui muitos se perdem por que muitos se perdem porque ao visitar o passado elas ficam lamentando aquilo que não aconteceu aquilo que não foi feito aquilo que não foi concretizado e por conta disso ficam prisioneiras do passado é preciso avaliar as coisas e tomar uma decisão e falar uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam o atleta que está numa pista de corrida que foi treinado para correr que sabe que não pode ficar olhando para trás que não pode ficar com os olhos para trás enquanto corre porque se assim fazê-lo ele corre o risco de não completar a carreira o Isber eu estou lendo um livro do Isber está chamado A Crise da Integridade um livrinho que eu ganhei um livrinho antigo e passando então em frente à biblioteca nessa semana na semana retrasada melhor dizendo eu avistei e falei assim puxa vida ganhei esse livrinho e ele está assim surrado sabe sabe que você ganha um livro insurrado você está começando a carreira ministerial aí a pessoa vai nos presenteando tem isso leva esse aqui já li e tal mas aí eu olhei para aquele livro insurrado e botei lá mas essa semana semana retrasada eu apanhei e comecei a ler irmãos que livrinho precioso que livrinho precioso parece que ele está falando para a nossa geração hoje isso aconteceu logo depois da segunda guerra mundial e ele conta e ele acabou assumindo a igreja depois que Mude pastoreava mas ele conta assim que o primeiro pastorado dele é a entusiasta jovem iniciando o ministério sonhando com com as possíveis com os projetos essa coisa toda ele então encontrou no primeiro pastorado o prédio da igreja que ele foi pastorear estava muito surrado bastante antigo e ele então entusiasta cheio de sonhos ele decidiu então com a liderança a demolir aquele prédio e a construir um novo templo um novo espaço para a educação cristã para o povo de Deus congregar e ele pensava no seu coração ingênuo de ministro iniciante que toda a comunidade iria abraçar aquele projeto feliz e aplaudi-lo e dizer assim Wisber que maravilha finalmente um homem visionário um novo espaço para a igreja para os nossos filhos e o contrário disso irmãos ele enfrentou oposição e aquele saudosismo daquele antigo tempo estava relacionado às coisas que foram acontecendo nos muitos anos antes do ministério dele obviamente ali diziam os irmãos e os casamentos que foram celebrados nesse templo e os batismos que foram celebrados neste templo veja só as pessoas não perceberam que existe um acervo do registro dessas questões e que necessariamente não estão ligadas às paredes existem os anais da igreja os livros da igreja onde nós registramos essas coisas que faz parte da nossa memória mas pastor e os funerais até os funerais eles lembraram e os funerais aqui pastor que aconteceram pessoas com dificuldade de romper com o passado de abraçar novas possibilidades de avançar para diante das coisas que Deus coloca diante de nós que são desafiadoras tantas vezes mas que implicam em crescimento em maturidade cristã não devemos irmãos morar no passado nem manter a nossa mente presa ao passado fazê-lo pode causar adoecimento emocional manter a nossa mente o nosso coração presos ao passado pode causar adoecimento espiritual emocional tem muita gente que sem avaliar sem fazer como é que eu poderia dizer um autoexame elas não percebem que elas estão ficando doentes fragilizadas sem força sem vigor não é uma questão de apagar as coisas mas é porque elas voltam quase que diariamente lá de novo elas gostam de revisitar o passado sombrio enquanto que nós precisamos avançar irmãos nós não podemos deixar com que a correnteza do ontem arrasta-nos para a fossa escura da nostalgia fazê-lo é ficar deprimido precisamos aprender a lidar com o nosso passado com as nossas dores com as nossas perdas com as nossas frustrações não podemos fazer das nossas perdas frustrações e dores o centro das nossas próprias atenções e ficar o tempo todo nelas não podemos irmãos são poucas as pessoas ou são muitas as pessoas melhor dizendo que se aproximam deste fim de ano para receber um novo ano como a dádiva de Deus para viver para a glória de Deus que estão enfraquecidas que estão irmãos sem energia para seguir talvez você veio aqui nessa noite talvez nessa manhã talvez você tenha aí esse sorriso bonito no seu no seu estampado na sua face sorriso colgate né não estou ganhando nada para fazer para falar dessa essa marca mas você está sem energia você você não diz as pessoas não sabem mas você não tem musculatura para seguir para correr a carreira da fé porque você continua voltando lá de novo não pode mais voltar uma coisa fácil se você insistir em assim fazê-lo você ficará escravizado você será prisioneiro disso e diga-se de passagem essas coisas não estão relacionadas às pessoas mais velhas isso não isso essas coisas não escolhem a faixa etária não irmãos irmãos quanto a mim quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo você pensa que essas coisas emocionais não atrapalham você a correr a boa carreira da fé a avançar naquilo que foi proposto pelo próprio Deus a soberana vocação em Cristo atrapalham e são resoluções que ninguém pode tomar para você é você que tem que tomar querido se eu fosse olhar para as coisas para os embates para situações difíceis do ano ah provavelmente eu ficaria num quarto escuro deprimido com pena de mim mesmo tadinho de mim coitadinho de mim está vendo aí Deus não me ama Deus não se importou mas há coisas que Deus faz efetivamente que está na esfera da ação dele e há coisas que eu preciso fazer decisões que eu preciso tomar e essa é uma nós precisamos irmãos dar uma guinada na nossa vida nós precisamos romper com aquilo que atormenta a nossa alma e que aprisiona o nosso espírito não dá mais para continuar assim nós precisamos tomar a firme decisão de romper com o passado e seguir o caminho trilhado pelo Senhor estabelecido pelo Senhor o Senhor já pavimentou um caminho sólido seguro para andarmos não podemos mais precisamos esquecer das coisas que para trás ficam e avançar e prosseguirmos para o alvo da soberana vocação lembre-se de uma coisa o ontem deve ser utilizado somente como método de aprendizado não é para voltar lá e criar uma gaiola e fechar a portinha da gaiola e ficar no passado se voltar no passado tiver que voltar no passado volte para extrair lições pedagógicas agora é tempo de avançar agora é tempo de prosseguir agora nós não podemos mais adiar é tempo de resolução uma coisa eu faço eu preciso esquecer das coisas que para atrás ficam a primeira resolução qual é mesmo irmãos um pecado para deixar a segunda uma coisa para fazer terceiro uma pessoa para buscar salmo de número 27 uma pessoa para buscar salmo 27 versículo número 8 você pode ficar em pé um pouquinho para esticar as pernas para a gente ler esse salmo só para a gente ler esse salmo você vai ver que você vai ganhar mais fôlego para a concentração vamos lê-los juntos com a bíblia aberta você pode ler comigo ao meu coração ao meu coração me ocorre buscai a minha presença buscarei pois senhor a tua presença pode sentar irmãos tem uma coisa que que no nosso meio meio presbiteriano que as vezes a gente ignora esse modo como o Espírito Santo atua na esfera subjetiva ele tem o seu modo objetivo de atuar da palavra escrita do seu modo daquilo que ele foi estabelecido eu cito só um texto para você perceber esse aspecto dessa ação dessa presença subjetiva do Espírito Santo por exemplo Paulo escrevendo a sua carta aos romanos no capítulo 8 ele diz assim o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus isso tem um caráter subjetivo dentro de coisas que aconteceram da objetividade da palavra da experiência da fé mas que há um testemunho uma comunicação interna bem dito isto veja que aqui nesse texto nós temos um contexto em que o salmista revela também aspirações mas que ele vai mostrar essa voz interna do Espírito Santo que desafia o coração a buscar a presença do amado da sua alma ao meu coração ocorre buscar e a minha presença é Deus falando ao coração dele é Deus desafiando o coração dele num contexto que ele já tem santas aspirações pela presença de Deus por que que eu posso dizer isso porque lá atrás no salmo esse mesmo salmo nós já vemos o desejo do salmista revelado por meio da sua oração quando ele então diz assim uma coisa peço ao senhor e a buscarei que eu possa morar nos atos da casa do senhor vocês estão aí comigo uma coisa peço ao senhor versículo 4 e a buscarei que eu possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do senhor de meditar no seu templos seu templo eu peço e eu busco dentro que ele revela então a sua oração o seu desejo eu peço ao senhor isso eu quero estar na presença do senhor eu quero contemplar a beleza da sua santidade eu quero meditar ali eu quero estar ali todos os dias aí a voz do Espírito Santo sussurra no coração dele buscai a minha presença você quer mesmo isso então busque a minha presença irmãos todos nós indistintamente temos anseios mas nem todos nós tomamos decisões persistentes todos nós temos anseios todos nós falamos de algumas aspirações de alguns desejos do nosso coração de coisas que estão ali latentes e que nós às vezes revelamos para os outros e para Deus mas nem todos nós somos dirigentes em empreender ações persistentes perseverantes para buscar aquilo que nós almejamos todos nós sabe por que irmãos todos nós elegemos as nossas prioridades mas nem sempre o Senhor está no centro das nossas aspirações todos nós elegemos as nossas prioridades mas nem sempre o Senhor a pessoa do Senhor nosso Deus a sua presença está no centro das nossas reais aspirações quando foi irmãos preste atenção nisso quando foi que nós anelamos pela presença de Deus como salmista vamos olhar alguns salmos salmo de número 42 quando foi preste atenção nisso que nós anelamos isso que nós anelamos a presença de Deus salmo de número 42 quando foi que nós anelamos a presença de Deus como nosso irmão anelou como suspira a coça pelas correntezas das águas assim por ti ó Deus suspira minha alma a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando foi irmãos que nós fizemos uma oração com esse teor quando foi que nós comparecemos nesse lugar como igreja como congregação e no momento de culto a nossa alma se deleitou e falou assim Deus como a minha alma anseia por tua presença como eu desejo o Senhor como eu desejo o Senhor como eu desejo o Senhor dá mais me de ti Senhor olha o salmo de número 63 versículo 1 quando foi irmãos que nós almejamos a presença de Deus assim salmo 63 ó Deus tu és o meu Deus forte eu te busco ansiosamente a minha alma tem sede de ti meu corpo te almeja como terra árida exausta e sem água quando foi irmãos qual foi a última vez que você desejou a presença de Deus assim quando foi que nós falamos assim Deus a minha alma tem sede de ti Senhor meu corpo não só o elemento imaterial da minha existência mas o meu próprio corpo tem sede de ti meu corpo te almeja Senhor e qual é a figura que é tomada terra árida terra que está como um tostão ou um torrão terra que está ali como que rachada pelo sol carecendo de água porque água é vida a nossa alma tantas vezes está morta e às vezes tantas vezes sem vida irmãos salmo 84 que já foi lido nessa manhã pelo nosso irmão Luciano versículo 2 a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo irmãos não basta perdirmos também precisamos buscar a Deus não basta orarmos também precisamos ter disciplina essas coisas envolvem disciplina não basta falar que queremos a presença de Deus é também necessário buscá-lo efetivamente a minha alma eu te busco ansiosamente não basta verbalizar levantar as mãos como que numa demonstração estética se efetivamente o coração não almeja a presença de Deus como aspecto externo está dizendo que sim ao meu coração ocorre buscai a minha presença buscai a minha presença com a resposta do salmista eu buscarei a tua presença se o senhor deseja que eu busque ao senhor se esse é o desejo do senhor se o senhor está revelando esse desejo para a minha vida eu não tenho outra alternativa senão buscá-lo porque eu tenho necessidade da tua presença eu almejo a tua presença senhor minha alma suspira pelo Deus vivo talvez faz tempo que nós oramos assim um discípulo lendo uma parábola um discípulo chegou para o seu mestre e perguntou ao seu mestre sobre a importância das grandes coisas mestre como saber se as grandes coisas são de fato importantes e o mestre não respondeu o mestre deu uma tarefa para o jovem discípulo disse o mestre pegai um vaso pegai um vaso de boca larga enchei o vaso de grandes pedras grandes pedras e ele então assim procedeu obedecendo a instrução do seu mestre ele pegou pedras grandes e colocou dentro do vaso quando ele terminou a tarefa o mestre o perguntou o vaso está cheio e o discípulo respondeu sim e o mestre então deu uma segunda tarefa agora coloque no vaso pedregulhos e ele assim obedientemente procedeu colocou pedregulhos no mesmo vaso que já tinha colocado as pedras grandes e o mestre então perguntou o vaso está cheio e ele respondeu sim e o mestre falou assim agora coloque areia no vaso pedras grandes pedregulhos e areia e ele colocou areia no vaso e o mestre voltou-se para ele e disse o vaso está cheio e ele disse sim e o mestre então deu uma terceira ordem a ele coloque agora água no vaso coloque água no vaso e ele colocou água no vaso e ele então se voltou para o mestre e disse mestre entendi mestre a real importância das coisas está na forma como nós as armazenamos armazenamos e o mestre respondeu não não o vaso só pode ser cheio desta forma porque as grandes coisas foram colocadas primeiro depois as menores e assim por diante irmãos olhando olhando para esse aspecto da prioridade que damos das coisas que elegemos das nossas aspirações não é assim também de certo modo a vida nós não fazemos o caminho inverso e vamos colocando a nossa vida e vamos elegendo as coisas que nós devemos buscar as menores primeiros e elas vão se avolumando e vão se avolumando e quando chega o momento não tem mais espaço para aquilo que realmente importa está cheio não do senhor mas daquilo daquelas coisas que foram gerando ansiedade no nosso coração daquelas coisas fúteis daquelas coisas efêmeras em que nós empreendemos toda a nossa energia o melhor de nós os nossos talentos as nossas habilidades os nossos recursos mas Deus não foi buscado não houve aspiração santa em buscar a Deus e o nosso coração ficou entulhado de coisas pequenas de coisas que não são efetivamente importantes como nós pensávamos que fossem importantes o senhor quer ser buscado irmãos o senhor quer ser achado escrevendo ou falando pelo profeta Jeremias ele prometeu buscar-me eis e me achareis quando me buscar-te de todo o vosso coração sereis achado de vós oh queridos irmãos tomemos a decisão de buscarmos ao senhor consideremos a sua voz amorosa que nos chama buscai a minha presença buscai a minha presença queridos nós precisamos decidir nessa manhã firmemente de modo resoluto que nós vamos buscar a presença de Deus em 2020 tal como nunca buscamos nós precisamos nessa manhã tomar uma decisão séria dizer eu vou gastar menos tempo com o whatsapp vou gastar menos tempo com o facebook vou gastar menos tempo com as futilidades da vida vou buscar mais ao senhor vou levantar mais cedo vou ler a escritura vou buscar a Deus em oração vou estar com o povo de Deus na comunhão eu vou valorizar este tempo que Deus me dá buscando a sua presença ao meu coração ocorre buscai a minha presença buscai a minha presença precisamos irmãos nos desapegarmos daquilo que é daqui de baixo para buscarmos as coisas lá do alto onde Cristo vive três resoluções certamente existem outras importantes resoluções três resoluções para nessa manhã assentar-se no nosso coração e levar-nos a ações efetivas e concretas primeira resolução um pecado para deixar uma coisa para fazer uma pessoa para buscar que Deus tenha misericórdia de nós começar com a primeira resolução talvez o corá de vergonha te deixa inibido você tem um pecado para deixar se você tem eu queria que você viesse aqui à frente para nos ajoelharmos eu vou me ajoelhar também a coisa que eu preciso deixar aquele pecado de estimação que está sendo mantido por algum tempo eu queria desafiar você nessa manhã resolução resolução eu preciso deixar eu não posso mais conviver eu queria convidar você a vir aqui na frente a orar talvez uma coisa para fazer o passado te atormenta há coisas que estão presas no seu coração que você tem voltado e isso tem te adoecido eu quero te chamar para vir orar eu quero te chamar para vir orar se você deseja buscar a presença de Deus vocês vão ajoelhar não diante de mim é diante daquele que diz assim buscar a minha presença se você quer buscar mais a presença de Deus eu quero chamar você para vir orar mas se você não quiser sair daí também fala assim eu vou ficar aqui mesmo eu não quero que as pessoas saibam do pecado que eu tenho eu não quero saber do seu pecado aliás isso me atormenta às vezes se ajoelha aí mesmo se você tiver que voltar ao passado volte só para tirar lições você precisa manter os seus olhos em Cristo você precisa prosseguir para o alvo da soberana vocação para o prêmio que está nos reservado a minha alma tem sede de ti meu corpo te almeja talvez faz muito tempo que você não ora assim quem sabe você possa pedir isso a Deus falar assim Deus gera esse apetite na minha alma no meu coração oh Deus oh Deus